O Brasil tem dois reis, Roberto Carlos e Pelé, tem só uma rainha. E se eu disser que ela vem da Bahia, todo mundo mata de cara. É Maria Bethânia. Essa geminiana de 46 anos, que se mantém absoluta desde que surgiu, em 1965, cantando Carcará no show Opinião, no Rio de Janeiro. Já foi recordista em vendagem de discos e gravou 29 deles. Sua voz e seu estilo são admirados por japoneses, franceses, americanos, que, a exemplo dos brasileiros, ficam completamente magnetizados diante de sua figura no palco. Irmã de Caetano, filha de Cano e Zeca, o Caracara está começando com Maria Bethânia Viana Teles Veloso. O que eu, fascinada, vi Bethânia no palco foi no começo dos anos 70, no show Rosa dos Ventos. Bethânia cantava e dizia poesias e textos muito especiais, que com a sua interpretação ficavam ainda muito mais especiais. Bethânia, você tem esse dom, você diz as coisas muito bem. Você que diz tão bem textos dos outros, você tem seus escritos, seus guardados ou não? Olha, eu adorava escrever. Talvez fosse a coisa que eu mais gostasse de fazer, desde que me entenda sempre urgente, adolescente e tal. Caetano gostava da maneira que eu escrevia, comentava muito comigo. Caetano escrevia nesse período para um jornal, fazer crítica de cinema. E ele escrevia os artigos e me dava muito para eu ler, não para corrigir, mas para discutir comigo, porque eu tinha essa paixão por escrever. Mas isso foi assim, sumindo do meu desejo, porque muito cedo eu descobri a coisa de cantar. Mas você escrevia que tipo de coisa? Eu escrevia, quer dizer, no colégio eu já era um banho escrevendo, quer dizer, eu me salvava um pouco no colégio pela minha maneira de escrever, minha facilidade, entendeu? Eu tinha limpar a minha barba, porque eu não era muito boa aluna, então eu caprichava nisso e me dava bem. Minhas redações iam para quadros e tal. Mas eu escrevia, deixa eu ver, o que é que eu posso me lembrar? Se eu gostasse de uma canção, quando eu ouvi Billie Holiday a primeira vez, eu escrevi sobre a voz de Billie Holiday. Eu fiquei tomada, porque eu não conhecia inglês, não sei falar inglês até hoje, mas eu fiquei tão comovida ouvindo aquela mulher, que era como se eu entendesse o texto, a intenção dela no texto e a coisa da música nela, que saía pelos poros. E eu escrevia coisas assim, mas coisas pequenas, entendeu? Mas eu tinha o prazer, escrever para mim era uma coisa prazerosa. Mas eu esqueci, porque a voz tomou a frente. E você nunca teve intenção de escrever uma letra, por exemplo? Eu escrevia algumas, pouquinhas, escrevia algumas, mas assim, mais intuitivamente, eu tinha a ideia assim, fazia quase que um rascunho do que eu queria e entregava para o Caetano. E até hoje eu trabalho com ele muito assim, eu quero uma coisa para um disco, para um show, e eu digo para ele, fale sobre isso, tocando nesses assuntos aqui. Eu peço muito assim, quer dizer, eu tenho a ideia, mas a coisa de sentar para escrever, eu fui embora. E aí ele perde a ideia, ele faz aquilo, faz. Mas também eu acho que eu convivi tanto com o Caetano e sei tanto da capacidade, da facilidade dele para escrever. E assim, a minha coisa com a voz, com o canto, me satisfez tanto logo desde cedo, que eu deixei um pouco para ele, assim, não é muito minha área. O Caetano faz muito bem música, é um grande melodista, um dos melhores do Brasil para mim. Primeiro está junto com o Tom, nessa coisa maravilhosa de melodia, né? Mas a letra, quer dizer, a poesia de Caetano, o texto de Caetano, não é raro, né? Eu acho que assim, eu acho que eu vendo ele, ele já falava por mim o que eu pensava e melhor. Então eu deixei na mão dele, ele pinta bem, ele faz tudo muito bem. Agora, Betânia, o seu nome vem de uma música. É, do Caetano. Que o Nelson não sabe, você cantava, Maria Betânia. Maria Betânia. Eu adoro fazer essa pergunta para a música. Você tem recordação de qual foi a primeira música que você ouviu na sua vida ou não? Olha, assim, a música que ficou sempre na minha cabeça, que se mantém, com a primeira canção, assim, memória, é uma canção que eu gravei no meu primeiro disco. Que Minha Daia, ela meninava cantando essa canção. Eu não sei se eu me lembro de quando ela meninava. Quem é? Minha Daia, uma prima nossa que, nossa, meu pai tinha... Por que você diz Minha Daia? Que nós chamamos todos da família de mim ou de meu. Minha Daia, Minha Dete. Daia é o nome dela. O nome dele é Linda Aura, a Daia, de um jeito carinhoso de chamá-la. E ela meninava com essa canção. Não sei se a memória vem de quando ela meninava ou um pouco de maior, que ela, sei lá, continuava cantando e ficou. E eu gravei, que chama-se Feiticeira. É uma canção de Ninás, assim, meio... Feiticeira com uma rosa tão formosa. Super delicada. Ah, que arrepiado, que bom dormir ouvindo essa música. Eu, olha, não ouvi essa pra dormir, não. E alguns dessas... Eu tive muita sorte na minha infância. Bonito mesmo. Então é essa a música que você se lembra. É essa a primeira, assim, que vem, que fica. Betânia, há uns 10 anos, alguém me disse uma coisa inesquecível. Que a Dalva de Oliveira tinha um choro na voz e que era isso que fazia a voz dela. Uma coisa tão linda e especial. Qual é a grande característica da sua voz? E também, qual a característica que você mais aprecia na voz dos outros? Olha, na minha voz, o que eu sei que tem, assim, e... Que eu acho que é claro pra mim, assim, eu sinto, eu acho que ela tem muita terra. Terra, uma coisa do Nordeste, de secura, de sertão. Isso eu sei que trago na minha voz. Mas eu sei que trago também nela muita água. Entende? É uma coisa... Eu sou do Recôncavo da Bahia, quer dizer, muito próximo ao sertão baiano. O Recôncavo é fértil, é cheio de rios, de cachoeiras, água, do litoral. E é muito próximo do sertão, onde é a seca total. Eu acho que minha voz carrega, entendeu? Esse contraste. É, esse contraste, esses dois elementos, assim, bem acentuados. Vinícius, uma vez, escreveu, numa contracapa de um disco meu, um disco sobre Noel, seis canções apenas, uma coisa que me comoveu muito, ele falando da minha voz, que ele dizia que eu cantando era como uma árvore queimando. Ai, que bonito. Bonito, né? Bonito. E na voz dos outros? Bom, me veio à cabeça uma cantora brasileira que eu tenho uma profunda admiração, que é a Nana Caymmi. Eu acho que ela canta lindamente. Para mim, a voz de Nana é água, pura água, entende? É o elemento fundamental ali. Ela chora, tem ondas para mim de mar, tem caminhadas lentas de rio. Para mim, tem muita água na voz dela. A de Gal, que para mim é a voz mais linda, assim, que nós temos, eu até escrevi para ela, uma das minhas escritas, pobrinhos, uma canção que eu fiz para ela, chamada Caras e Bocas, e que eu digo que é um cristal que ela tem na voz, né? Para mim é uma coisa, um cristal mais fino, sei lá. A sua voz tem esse timbre desde quando? Desde que eu me entendo. Você era a menina que falava grosso? Eu falava grosso. No colégio eu tinha vergonha, porque era uma... Imagina, né? Colégio público, misto. Você devia ser miudíssima. Não era muito miúda, não. Não? Não. Magrinha assim, mas acho que tão agitada, tão danadinha, que não era muito minhonzinha, não. Era que eu, Amy, fila última quase, né, Maria, né? E presente, era gargalhada. Então era mãozinha, assim. Aquela mãozinha, aquele vozeirão. Eu botava a mão, em vez de dizer, porque senhora anarquia. Brincadeira, então. Mas nunca tive, assim, problemas. Eu falo grosso, não vou falar. Sempre gostei do som dela. Nunca. Eu gosto muito também. Betânia, eu imagino que um disco... Ela é grave, mas ela tem um metal bonito na minha vida. Eu acho que é aquela descrição que você deu mesmo. Tem terra e tem água. Tem uma coisa aí permeada mesmo. É, misturadinha. Betânia, eu imagino que um disco seja uma bandeira de um período, né? Um retrato, um reflexo de um momento pessoal do artista. Esse seu disco, que saiu agora, ele está contando o que da sua alma nesse momento? É, o disco ainda está novo e... É difícil analisar a coisa nova, é isso? É, porque eu acabei de fazer. Quer dizer, ele está quente na realização. Então, para comentar, eu vou falar um pouquinho mais. Não sei se talvez eu acerte, vou tentar. Quer dizer, ele, na verdade, quando eu terminei de fazer, os 25 anos, o disco memorativo, que foi um disco... Foi uma festa que eu pude realizar, que era um grande desejo meu, que era assim, como você disse, né? A tradução do momento do artista, mas era a tradução dos meus 25 anos de carreira. Da minha admiração em que eu queria que ficasse claro o que é que eu gosto na música popular. Por que é que eu trabalho com música ainda? Por que é que eu insisto? Por que é que eu acredito? E os 25 anos saiu assim com isso. Eu tive a participação dos artistas que eu mais admiro no mundo, né? Os músicos brasileiros da minha predileção, o que eu acho que caracteriza a música, a elegância, a nobreza, a aristocracia. Tudo isso eu consegui fazer. Mas foi um disco assim, lógico, eu trabalhando com o João Gilberto, a faixa com o João Gilberto, tinha que ter a marca do João Gilberto. Lógico, eu estava participando com a ideia dele. Não é ele que escolheu a canção, ele que fez a ideia. O Egberto Gismonti é a mesma coisa. Eu escolhi a canção, que foi a canção do Vila Lobos, mas ele fez o arranjo na leitura. Ele deu a faixa dele, a faixa do Hermeto, a faixa... Então foi tudo assim, a faixa da Nina Simone. Então, ficou um disco que eu adorei fazer, mas não era muito meu. Era dedicatório, vamos dizer. Era assim, era bem uma declaração minha, né? E com eles, assim, com total liberdade. E é um disco que me traz muita alegria, eu fico honradíssima de ter realizado e ter conseguido realizar, né? Um disco assim. Mas desde que eu terminei, que passou a coisa de lançamento, que eu deixei ele e passei para o show, eu comecei a saber que o próximo disco que eu fizesse ia ser muito solitário, muito... Meu, eu sou uma pessoa muito interiorana ainda. Muito solitária também. Sou, sou quieta. Eu não gosto de muita gente, eu gosto de viver na minha casa, eu gosto de ver meus amigos, não com muita frequência. Gosto, porque eu gosto deles, gosto de conversar, mas eu não sou uma pessoa, ele todo fim de semana encontrar pessoas. Não sou, eu posso ficar muito bem só. Entende assim? Só com as minhas coisas, ali pensando e tal. E o disco... E são suas coisas, Betano? Minha casa, meus objetos, meus discos, bichos, coisas que eu gosto de trabalhar, metal, que eu gosto de mexer madeira. Não sei... Ver filmes, você não sai... Quer dizer, você vê filme em videocassete, por exemplo? Vejo algumas vezes, mas eu não sou assim... Ler, enlouquecer, leio, gosto de ler. Eu agora não estou nem lendo nada. Eu estou com essa preocupação de viagem, de trabalho, parei de ler, estou lendo revista em quadrinho, que me descansa a cabeça e me faz dormir. O quê? Revista em quadrinho? Tudo, você imaginar. Qualquer coisa? Pode, qualquer coisa em quadrinho, eu fico louca. Bom, e aí tudo isso você acha... Então, meu disco ficou... Esse disco tem uma coisa solitária minha, assim, a escolha de repertório. É um disco... Não sei se você já ouviu, mas é um disco vazio de sons. Já ouviu, lindo demais. São sons calmos, eu quis fazer todo o acústico, muitos violões, que é uma memória que eu tenho, um musical de som brasileiro, de muitos violões tocando. Não sei se são serestas da minha dona, não sei o que é. Mas isso ficou e eu quis fazer. E usar músicos, assim, de sinfone, quase que fazendo pequenas peças, entende? Eu usei arpa, usei óboa, trompas, que eu acho que tem uma solidão nesses instrumentos. Mas não uma solidão para baixo, nem triste, não. Entendeu? Uma solidão rica. Uma solidão super rica, assim. Esse disco é muito isso. O Olho d'água, o nome, veio muito da... Também tem a ver com a ideia, porque essa coisa linda da nascente, que desde a minha infância eu conheço e que sempre me atraiu muito. Passeava no Santo Amaro para ir para a cachoeira, meu pai gostava, de ir para a mata, não sei o que. E tinha sede, porque a gente andava muitos quilômetros. Ele dizia, procura um Olho d'água para beber água. Ele dizia, isso é ótimo. Eu convivi com isso desde pequena. E sempre me fascinou aquela coisa nascendo, assim. E só ali aquilo vira um rio, que vai encontrar mar, que vai virar cachoeira. Bonito. Eu acho tudo bonito. Bethânia, declama então para a gente a letra desse disco que é mais representativa desse momento. Seria o próprio Olho d'água, do Aline Salomão. Agora, será que eu sei? Um pedacinho. É. O nome inteiro é preciso. Que é bem a coisa dessa historinha do Olho d'água. Por entre a venca feto e taquarapoca, no seio limo da mata ciliar, corre a regalada matéria-prima essencial, o vero olho da terra é o cristal d'água, e não há no reino mineral nenhum poder de pedra que estanque o jorro das gotinhas, rompendo as entranhas da terra, sedentas por ver o sol. Não vou ligar. Está bonito demais. Eu lia muito bom. Do síntese teatro Subaé, em Santo Amaro, da Purificação, ao Olimpíade, Paris, Bethânia é uma estrela de palco. Ela tem total domínio de cena. E a grande explosão de Bethânia aconteceu no politizado palco do Opinião, em que subiu para substituir a singela Nara Leão. Bethânia, subir no palco hoje para você é o mesmo gesto de 27 anos atrás ou mudou alguma coisa? É a mesma coisa, o fundamental é o mesmo. E qual é o fundamental? Uma atração louca. Eu não posso realmente ficar muito tempo fora de palco. Eu trabalho, eu não trabalho exaustivamente, não faço um show atrás do outro, mas eu passou assim um período de seis meses e eu começo a ficar sentindo falta. O que o palco te dá? Marília. Amor? Admiração? É o lugar de minha expressão, não é? Onde eu, minhas opiniões, tudo está ali. Eu tenho necessidade de também falar isso de maneira forte. E acho que o palco é o lugar ideal para mim, quer dizer, onde eu consigo falar melhor. Não é, não entrevista, não sei lá em que, minha conversa, meu dia a dia, não consigo no meu cotidiano também assim. Então o palco é onde eu vou, não é? Vou com tudo. Então eu sinto falta, não faz falta. E é uma relação muito louca, né? Imagino, do artista com o palco. Porque é o lugar onde você quer passar todas as suas coisas, mas deve dar muito medo, porque todas as suas coisas ficam em julgamento. Você pode ser amada pelas suas coisas ou não, não é isso? Exatamente. O palco é perigoso, acho que o perigo também atrai. Acho que eu também sou um pouco fascinada por isso. Porque, e também tem essa coisa, do palco você não está sozinha, está só, exatamente só ali, uma solidão insuportável. Mas, ao mesmo tempo, tem uma multidão, tem ouvidos e olhos atentíssimos a você, em você e tal, e fica uma situação difícil, porque você está só, não está só. É maluco, complicado, mágico. E é a mesma coisa desde a primeira vez. Ah, é, é a mesma... Sensação. Sensação, desejo e... Nervoso, ansiedade, tem que... vai com tudo. É muito forte, é muito forte pensar no palco. Eu não entendo alguém que, naturalmente, chega num teatro, antes de entrar no palco, meia hora antes, dá um jeito no cabelo, entra e tá... Eu não consigo, eu tenho três horas antes de entrar no teatro, onde eu vou me apresentar. Não acredito. É verdade. Duas, três, eu chego, eu ando no palco, eu repasso momentos que eu acho que eu estou insegura, o que eu acho que podia ser melhor ali, e passo música, e passo som, depois eu me tranco em camarim, no mínimo de duas horas em camarim. Aí eu tenho que ficar mesmo comigo, e não é que eu fique assim, concentrando, nada disso não, mas eu preciso estar naquele lugar, um período grande antes de eu subir no palco, entendeu? Você precisa ter uma certa intimidade com aquele lugar, é isso? É, ficar ali um tempo, eu não sei que isso é uma energia que fica ao meu redor, ao redor entre eu e o palco e a plateia, mas se eu chegar em cima agora eu não realizo, eu sei que eu não sou capaz de realizar, eu tenho que ter um tempo, fico assim, meia hora antes, quarenta minutos, eu fico só, uma questão assim de, aí mesmo de me lembrar das coisas, se eu estou me segurando uma letra, se eu tenho um texto que me preocupe, mas essas duas horas eu preciso, eu tenho que ter. Palco e política, o palco da opinião, onde você começou, era pura, de pura esquerda, de protesto, do contra, como é que você entrou e como é que você saiu dessa? Você era politizada e foi deixando de ser ou o que? Olha, opinião, eu conheci o espetáculo opinião através de uma fita que a Nara levou para a Bahia, ela foi fazer uma turnê no Nordeste e nós fazíamos shows amadoramente na Bahia, Caetano, Gal, Gil, eu, mas outros artistas que não seguiram, colégios que não seguiram a carreira. E a Nara passou para ver um dos nossos ensaios, levou a fita e nos explicou o espetáculo, nós ficamos fascinados com aquilo, eu achei lindo, todo mundo achou muito bonito aquilo e dias depois a Nara liga, quer dizer, o teatro liga me convidando para substituí-la, ela perdeu a voz, teve um problema e tal. E eu fiquei louca, entendeu, porque a gente achava tudo bonito o que era a opinião, do que a opinião falava. E ao contrário do que muita gente pensa, que eu vim assim chamada para estrelar um espetáculo de sucesso, obter o Nara Leão, que era a grande cantora do momento, assim, na mais na situação que era o espetáculo, que eu vim assim, é bom, é nem a oportunidade. Vim sim, mas sabendo exatamente o que eu estava fazendo, sabendo do que se tratava o espetáculo, a opinião e concordando com a ideia da opinião. Porque... Politizada, então. Pois é, nós tínhamos assim, politizada não chega a dizer, mas tínhamos assim, um mínimo de formação, dada por nosso pai, né, dentro da nossa casa, que correspondia, quer dizer assim, as coisas dos deveres do homem, da ética, da moral, tinha a ver com aquele comentário, quer dizer, a ver com a ideia central do meu pai e... Então concordava, quer dizer, não era uma coisa que eu cheguei ali, ali é nada e por que tentar, não, vim concordando com a ideia. Consciente do que estava acontecendo. Consciente do que estava fazendo. E isso talvez tenha sido a coisa que me aproximou mais do pessoal, dos autores do próprio opinião, né, hoje em dia só o Ferreira Goulart é vivo de todos os autores e é um grande amigo meu, Teresa Aragão, mulher dele, é minha grande amiga desde o dia que eu cheguei, nossa primeira conversa com 17 anos. Quer dizer, isso foi tudo sabido, tudo entendido por mim e aceito. Se fosse exatamente o espetáculo, com a mesma possibilidade de lançamento de sucesso. Com a ideia exatamente, ao contrário do que eram as ideias da opinião, certamente ele iria. Você teve irmão, amigos exilados num período de repressão terrível, você se sentiu ameaçada de alguma forma, você foi ameaçada de alguma forma, como é que te passou, o que representou pra você esse período de exceção, essa fase mais dura do militarismo? Período terrível. Eu fui presa, eu fui presa no Rio de Janeiro, eu estava na minha casa, às duas horas da manhã eles invadiram mais de 20 homens, entraram e me levaram, depois de rodar muitas horas, pra um quartel aqui na Zona Norte. Eu fui interrogada até de manhã. Eles queriam saber do Geraldo Vandré. Eles já haviam pego o Caetano, o Caetano Gilberto, em São Paulo, e achavam que eu sabia do Vandré, e que eu tinha a ver... Queriam uma delação. É, se eu sabia do Vandré, e por conta de um livro escrito, uma homenagem que fizeram a mim, chamada Betânia, Guerreira, Guerrilha, do Reinaldo Jardim. E eles queriam saber por que eu, esse livro, eu causei esse livro, por que que eu, esse cara escreveu esse livro por mim e tal, e eu falei tudo, e eles depois me mostraram, eu já tinha um chamado... E por que escreveram esse livro? Um poema lindo do Reinaldo Jardim, uma coisa de amor que ele fez. Pra mim, e o Reinaldo já tinha sido preso, já estava preso, e eles mostraram o depoimento que batia com o que eu dizia, eu sou uma mulher de palco, ele assistiu no espetáculo, intelectual, o poeta, quis escrever um poema, o poema lindo está escrito, foi publicado, foi proibido, o livro, e tal, e depois daí, eu ficava, eu fiquei aqui no Brasil, eu tinha que me apresentar durante, acho que três meses, duas vezes por semana. Eu tinha que ir à cidade, ao Dópolis, me apresentar, estou aqui, o que você está fazendo, eles sabiam de tudo. Período horrível, e Caetano, o exilado, era coisa que meus amigos, mas Caetano particularmente, pelo jeito de Caetano, entende? A dificuldade de Caetano, sobreviver a isso, ao exil, uma dor muito grande, a sensibilidade dele, a coisa grosseira, como foi feita, e... E quando você virou romântica, qual é a música que você falou, eu quero cantar esta? Eu não virei romântica. Não, estou dizendo, quando você adquiri o direito de ser uma das gemelianas... Só romântica, como coisa engraçada, eu gravei samba de breque, né? Que eu gosto, eu gosto de humor, e... Você me perguntou, quando eu virei romântica, eu fiz a canada com... Qual foi a música romântica que você fazia assim, se eu não cantar esta, eu não faço o show. Mas meu último desejo é rosa, não é rosa. Quando eu estreei no show, como cantora na Bahia, com os meninos, o show era de Bossa Nova. Chamava-se Nosso, por exemplo. Era um show de Bossa Nova. Dori Caymmi, que ensinou as harmonias, João Gilberto, que fazia tardes lá com o colquejo, que passava as harmonias para o pessoal. Todo mundo cantava repertório de Tom, de Maísa, de Silvinha Teles. E eu cantei o Noel, no show de Bossa Nova. Quer dizer, eu já tinha, sempre quis mostrar que não era só uma coisa. E não me amarra em nada. Olha aqui, Betânia, essas mulheres todas, são todas as participantes desse seu... gêmeos aí na cabeça, não é isso ou não? É até gêmeos. Você diz, eu sou tudo isso, não quero aliança, não quero prisão, eu não quero ser identificada, eu sou um pouco de tudo. Isso é muito de gêmeos, né? Vem de gêmeos. Você deve saber. Sei não, sei de nada. Uma vez, o Mano Caetano disse, numa entrevista, que consultava a Maria Bethânia como uma sacerdotisa. No camarim, após os shows, a avó Maria e a postura são de quem vai consultar uma sacerdotisa. Bethânia, você é um pouco mãe de Santos? Não. Você não é. Mas as pessoas procuram um pouco desse jeito, você percebe isso? É, tem algumas pessoas sim, que falam assim, apegue aqui, apegue mim, você tem uma energia boa. Eu estou em cena, sai de cena, sai com tudo, né? Realmente venho, eu sei que ver minha mão tem muita força. Quer dizer, minha irmã, que é quem cuida de mim no camarim, babá, ela fala, Só a mão, não me abraça não, minha mão vem forte. Eu gesticulo, eu jogo tudo ali, eu sei cantar fazendo mil expressões e tal. Então tem uma energia muito forte. Mas isso não quer dizer que eu tenho um dom de cura ou essas coisas após o show. Mas você não se nega para essas pessoas que vão lá e pedem para você pegar algo? Não, não, um abraço, uma boa, uma boa. Só estou dizendo que não fiquem achando que tem isso, porque não tem. No palco talvez eu vibre para o coletivo muito mais do que um abraço. Eu acho que quando eu canto uma canção positiva, que canto para a plateia, eu acho que ali eu estou fazendo um trabalho melhor, porque simplesmente me tocar não quer dizer nada. Geralmente a gente herda a religião quando nasce. Agora, quando a gente cresce é que a gente escolhe de fato a nossa religião. Como e quando você escolheu a sua? Família católica, estudei em Colégio de Freiras. Tinha um lado divertidíssimo e o outro chato. Quer dizer, o chato na verdade era só porque eu gosto de religião, eu gosto de rezar, eu gosto de acreditar. Preciso ter fé. E ficava meio zangada, porque era muito... como se Deus fosse um pai muito duro. E aí ficava difícil para mim. E eu comentava muito com o Caetano isso. Quer dizer, a obrigatoriedade dos domingos ir à missa, se você tivesse vontade ou não. Depois eu fui bandeirante, que era outra coisa, que tinha que ir à missa de novo, outra obrigação. Bandeirante é a... Bandeirante, escoteiro e bandeirante. E tinha que saber qual era o evangelho do dia. Então uns rigores assim, que eu acho até que é bom algumas vezes, como se tiver vontade de fazer isso. Agora, se é obrigatório, fica enjoado. E eu falava com o Caetano, e Caetano foi o primeiro a romper. Não vou à missa, dia domingo mais, acabou. Ele me lembra, pequenininha Caetano, e ele ganhava todas. Ele dizia uma coisa lá em casa, eu lê e ninguém discutia com ele. E ele conversava comigo, ele achava chato essa coisa. Nossa Senhora ótima, porque ela... Tudo bem, mãe, não é boa, mas Deus era um pouco duro. Quer dizer, da maneira que me passava, né? E Caetano falou, você escolhe, assim, Deus é você, sou eu. Não tem essa de outro Deus. Caetano já muito além. Bem além. Muito além. E depois eu fiquei, assim, em Porto Salvador, e cidade já grande, aí é tudo mais disperso, mas, assim, eu comecei a ficar sem... não ia mais à missa, porque eu não era mais obrigada, nem não tinha vontade mais de ir à missa. E fiquei sem nada. E comecei a procurar o que é que me interessava, por onde eu podia voltar a ficar encantada, adorar, rezar, me concentrar, ter fé, acreditar. E fui procurando, procurando, e encontrei na religião africana do Candomblé um jeito muito bonito, que me comove, que é parecido com a vida, é parecido com a Bahia, onde eu nasci, porque é festivo, são os rituais do Candomblé, são rituais lindíssimos, festivos, assim, muita roupa, tem muita música bonita, muito som, você come, você bebe, você abraça as pessoas, tem uma coisa, assim, mais do homem, tem mais do humano, e assim, do prazer, da alegria. A igreja católica, assim, o ritual da missa, eu acho muito bonito, quando é feita, assim, aqui no Rio, eu adoro ir à missa em São Conrado, na igreja em São Conrado, porque o padre Djalma é extraordinário, me lembro, a primeira missa que ele celebrou, no meu aniversário, a prática dele, ele falava sobre Fellini, e eu achei aquilo tão lindo, quer dizer, minha vida no palco, ele lembrando de Gelsomina, isso eu acho maravilhoso, você tem um rituais, raro, raríssimo, raríssimo, então, mas você tem um ritual, assim, linda, cativante de qualquer religião, agora a minha, onde eu escolhi, que eu me mantenho, é o candomblé. Temos atrás, você me contou que tinha o hobby de fazer joias, agora mesmo você falou que gosta de lidar com metais e pomadeira, você continua fazendo joias? eu faço muito pouco, e joia, né Marília, eu falo joia assim, são pecinhas, bobagens, anéis, invento um barco que eu quero fazer de cobre, coisa boba, eu tenho dificuldade em achar que me ensine, eu procurei saber assim, de escolas, né, mas, não consigo achar, não consigo achar. Então você vai fazendo e aprendendo a lidar com material? Eu vou ali lidando com muita dificuldade, sinceramente. Eu queria fazer assim, com a Maria Bonomi, por exemplo, se tivesse um período largo que eu pudesse ficar em São Paulo, poder pelo menos assistir o trabalho dela no seu barracão, para ver como ela mexe com os metais, como ela solda, como ela dissolve, isso para mim era, que eu não posso estudar muito sabendo que eu estou estudando, que aí não aprendo nada. Eu tenho que aprender assim, como se eu não fosse aluna, que eu fosse ali, a aula é para você, e eu fico bastante atenção na sua aula, aí eu aprendo tudo. Mas por que isso? É uma resistência, disciplina? Mas eu sou disciplinária, engraçado. Não sei, eu aprendi a cozinhar assim, vendo minha mãe ensinar minhas duas irmãs mais velhas, você pode cozinhar? Eu sou ótimo, que elas iam casar, minha mãe ficava ensinando, e eu ficava fora assim, olhando, e aprendi assim, tenho certeza, ela assim, Maria Bethânia, venha aprender. Eu ia aprender, mas não ia ter nem o prazer que tenho em fazer. Não me obrigue a aprender. Pois é, uma reação, uma coisa assim, colégio. Bethânia, eu posso aqui fazer um psicologês e dizer que de repente, você aprende desde que não seja obrigação, porque se der errado, não era uma obrigação, está certo? Essa psicologia é barata. Olha aqui, mexer com os metais faz parte do dia, você estava falando dos rituais da religião, faz parte dos seus rituais de todos os dias, você tem rituais? Não, não assim não, não tem, eu não sou assim, eu gosto de jardim, mas eu não sou cuidadosa, de manhã eu faço isso, de tarde eu molho, não existe isso para mim, eu faço, mas eu tenho vontade. Entendi. Olha, recentemente, eu entrevistei o Alton John, e ele me contou de suas duas tentativas de suicídio, e para minha surpresa, pesquisando sobre Maria Bethânia para essa entrevista, eu me deparei com uma história de que você teria tentado suicídio uma vez, como é que foi isso? Uma tentativa de suicídio, eu entrei na depressão, fiquei muito angustiada, era um período, eu tinha acabado de fazer um período maravilhoso de análise, e que foi uma sorte na minha vida, eu tenho encontrado esse analista, eu não fiz um período muito grande, mas o período que fiz foi assim, extraordinário, eu acho que a análise é um, é Deus, tem que botar assim na sorte para encontrar uma pessoa para fazer direito com você, não é? E eu tive essa sorte, Dr. Carlos, e eu tinha terminado, já tinha passado, estava bem, essa análise que eu fiz, me mantém, eu sei que vai me manter muito, muito, muito minha vida, enquanto eu visei. Essa, essa é a mesma? Esse período que eu fiz, quando, quando é isso? Eu fiz, tem muito tempo, mas foi bem feito. Foi tão bem feito, que você não precisou mais, é isso? Eu já voltei, fiz outros tratamentos, fiz coisa mais ligeira, entendeu? O Dr. Yves, é maravilhoso, quando eu perdi meu pai, eu precisei voltar, para ter um, porque estava acontecendo uma coisa louca comigo, que eu estava mancando, e eu não sei, eu não sabia. Que loucura. E me levaram, eu entrei, para conversar com ele, por depressão, eu perdi meu pai, estava muito triste, que ele falou, tudo bem, vamos ver isso, mas que você vai ter um pédico, eu não tenho nada no pédico, estava mancando, muito forte. Escura, né? E eu não me percebi, então, fiz alguns outros tratamentos, mas o que eu te digo, é que, essa análise que eu fiz, foi tão direita, que, eu tenho onde me amparar, para o resto da minha vida, eu sei que tem. Nos momentos que eu preciso, eu sinto, é dali que vem. Quando foi isso? Isso foi, sessenta, e oito. Bom, foi depois de estourar na opinião. E aí, o que é a história da tentativa de suicídio? Pois é, eu entrei na depressão, e eu tomei remédio, assim, para dormir, não viam sono, fui tomando mais, fui tomando mais, fiquei mal, quer dizer, não fiquei bem, mas não vou me matar. Não foi uma, não, quer dizer, era uma luta pensada, assim. Eu queria somente apagar, sair, dar um tempo em minha cabeça, e fiz, irresponsavelmente, quer dizer, sem procurar meu médico, sem procurar, por ter feito sonoterapia, por ter feito alguma coisa, mas estava mal, tomei coisa de bobagem, bobagem, imagina se... Tomou quantos comprimidos? Eu acho que nem foi muito, Marília, porque foi uma coisa, que imediatamente, quer dizer, não foi nem uma coisa, se fosse, eu quisesse realmente morrer, eu faria em um lugar, onde eu soubesse, que eu poderia morrer. Eu estava dentro da minha casa, com os empregados, iam voltar, as pessoas iam chegar, e que também chamaram o meu médico, foram lá, fizeram uma lavagem. Você é sujeita a depressões, até hoje, ou não, Betânia? Não, meu espírito é muito alegre, meu espírito é livre e alegre, mas eu me entristeço muito, eu tenho assim, isso aí é uma coisa dos gêmeos, eu tenho tristeza, quando eu estou triste, eu sou muito triste, e quando eu sou alegre, eu sou extremamente, é demais até. Qual é o cântio da clara? Escuta, e você, como boa geminiana, você morre de amores, não vive sem? Eu morro de amores. Não vive sem? Eu morro de amores. Não vive sem? Vamos passar agora, temos mais uns 20 minutos de programa. Não vivo sem, não vive sem. Ou seja, você está amando no momento, é isso? Sempre. E está bem, está legal. Tem que amar, estou bem, graças a Deus. O Brasil se divide hoje, entre os otimistas e os pessimistas, entre os que acham, que o país nunca vai dar certo, e os que veem luz no fim do túnel. É um pouco o espírito brasileiro, do Flá Flú, Emilinho ou Marlene, Tropicalho ou Jovem Guarda. E eu gostaria de saber se você tem essa passionalidade do tudo ou nada, do azul ou encarnado, Betânia. Eu sou mais para acreditar, quer dizer assim, para esperar, ter esperança de que melhore, porque eu adoro o Brasil. Só por isso. Eu adoro o meu país, eu acho um país lindo, acho que ele merece, é ser respeitado. E acho que não serve muito ficar, puxar para baixo, eu acho que não tem motivo nenhum para a gente puxar para cima, quer dizer, para a realidade, nós estamos aí, tentar pelo menos, achar que pode agora. Eu acho tudo difícil, eu acho tristíssimo, eu queria ver meu país, respeitado por toda a grandeza que ele tem. Eu acho difícil, mas espero, tenho esperança. Agora, na vida, você é assim, eu também estou perguntando, se você tem assim, olha, isso é azul, isso é vermelho, isso é tudo ou isso é nada. Não estou nem falando de maniqueísmo, isso é bom ou é ruim, não. Estou falando de, de, de ser passional, sabe? Não é ser médio, não é ser bege ou morno, ser quente ou frio, é isso que eu estou perguntando. Tenho isso também, isso que faz parte da minha, da minha pessoa. Em momentos, eu sou muito assim. Eu tenho muita coisa com a realidade. Você erra muito por ser assim ou não? Eu, pelo menos, apanho muito. Agora, se eu estou errada, eu não sei. Errada, jamais, mas apanhar ou apanhar. Assim, não? Um pouquinho. Eu sou difícil, assim, se eu sei de uma coisa, que acho que aquilo está certo, tem que me convencer, mas assim, com elementos fortíssimos para poder concordar. Mas eu ouço. Eu não sou fechada, não, eu já decidi que é assim, não. Eu ouço, eu quero, me explique, por favor, me dê uma orientação. Agora, se não me convencer, se os elementos forem frágeis ou mentirosos, aí eu fico muito feliz e posso até sofrer por aquilo, mas mantenho. Como é que são os Brasis seus? O Brasil que você sonhou, o que você viveu na adolescência e o que ele é hoje, eles são muito diferentes? Sim. Eu vivi na adolescência, eu vivi um período tão bonito na Bahia, tão rico culturalmente. A Bahia era quase que o centro cultural desse país. Nós tivemos, na época de Glauber Rocha, no cinema, da Escola de Teatro da Bahia, com os maiores atores do Brasil, fazendo as suas estreias na Bahia, na Escola de Teatro, ensinando na Escola de Teatro. para os grandes diretores, da Escola de Dança da Bahia, da Reitoria da Universidade da Bahia, Reitoria de Música, na pintura, na escultura, na engenharia, na arquitetura, Dona Lina Bardi. Quer dizer, eu peguei a Bahia o máximo, o cinema. Então, eu estudei, eu pude ter acesso à informação. Às informações mais variadas. Então, a gente tinha tudo. O Clube de Cinema da Bahia era o maior espetáculo. eu conheci todos esses grandes homens do cinema, Celino, dentro da Bahia, no Clube de Cinema. Os grandes pintores eram no Clube de Cinema com seus documentários, seus seminários, escritores, tudo existia na Bahia. Há pouco tempo, eu voltei à Bahia, quer dizer, algum tempo, uns 10 anos, a Escola de Teatro existe, mas caindo aos pedaços, e a grande área da Escola de Teatro, onde as aulas eram realizadas ao ar livre, com esgrima, com aula de indicação, tudo o perfeito que eu posso imaginar. Virou estacionamento do supermercado, a Escola de Dança não sei nem como funciona. Então, uma decadência cultural tão grande, Dona Lina foi embora da Bahia por problemas políticos, voltou pouco antes da sua morte, alguns anos, restaurou de maneira belíssima todo o Pelourinho, a misericórdia, a casa das prostitutas, fez, continuou, retomou um trabalho lindíssimo que ela vinha fazendo. o Museu de Arte Popular feito por Dona Lina Bate foi das coisas mais lindas e comoventes que eu vi na minha vida e no mundo por onde andei. Vou falar do Munhão, está fechado, não existe, não tem... Mas é o Brasil de hoje? Ah, muito triste, cultural, quer dizer, que acesso a gente tem, cultura você vê. Eu não falo nem eu que posso, o trabalho, o meu trabalho já me leva para viajar, eu posso ver outras coisas, mas aqui dentro, não é? Quem vê televisão só e ouve um pouco de rádio, como é que rola isso? O que é que informação tem, cinema, o que é, como é que está? Eu até posso estar um pouco por fora, mas eu não sinto, eu acho que com a minha sensibilidade eu saberia se estivesse rolando grandes coisas, pelo menos coisas quentes em matéria de cultura, que eu acho que é o princípio de tudo para o país. Bethânia, o que você perdeu, o que foi que você ganhou nesses 46 anos de vida? Você se sente amadurecida plenamente? Me sinto amadurecida, plenamente nada, nada, preciso, como te falei, melhorar muito ainda, aprender muito, em tudo, em tudo, como pessoa, como artista, eu perdi, não sei se eu perdi, porque eu acho que, eu não perdi não, essa coisa da menina, quer dizer, da menina que eu falo assim, criança, é a coisa não contaminada, não é? Pelo sucesso, pelas dificuldades do sucesso. A inocência, a ingenuidade? Não sei, é uma coisa meio pedra bruta, que eu acho que mantenho, que está na minha voz, no meu timbre. Então você não perdeu isso? Não perdi, isso eu sei que não perdi. Agora sim, minha vida, eu moro no Rio de Janeiro já desde 65, não é? Então eu tenho assim, poucas oportunidades de ir ao interior, onde eu nasci, de ir aos lugares que eu gosto, e quando eu chego, eu sei que aquilo é melhor para mim, que eu me fico mais feliz naquele ambiente, naquele espaço, e não posso, quer dizer, então eu perdi um pouco de liberdade, assim, de escolher, assim, eu quero viver aqui, eu gosto daqui, ainda não posso, ainda não posso, às vezes quiser eu vou poder, e vou, eu vou. Você, Bethânia, vai voltar, é isso? Eu vou ficar no lugar quieto, eu quero no lugar que tem água, você não perdeu, Bethânia, vai voltar, é isso? Eu vou ficar no lugar quieto, eu quero no lugar que tem água, você não perdeu os seus referenciais? Não, não perdi, não. Agora, acho que ganhei também, muita coisa, né, eu aprendo, eu conheço pessoas, eu viajo, eu posso ver as grandes obras, se eu tivesse Santa Mara até hoje, eu não teria essa oportunidade, já pensou, eu morresse, ter conhecido uma tela, ao vivo do Van Gogh, para mim, eu acho que ia fazer muita falta. A chamada geração de ouro, da música brasileira, está fazendo 50 anos, eles fizeram sucessores, esses compositores, ou não? Estamos falando de Caetano, Chico, Chico, Milton, né, sucessores dele, não sei, será? Sucessores, sucessores, eu não sei, eu acho que, Djavan, por exemplo, que vem bem depois, o Djavan tem uma raiz muito próxima da, do que Gilberto Gil é, como músico, criador, por exemplo, não sei assim, agora não sei se temos um, de Caetano, um poeta assim, mas tem tanta gente, tanta gente, não sei, assim, o Armando Moraes, é um menino que está compondo, que é mais novo, bem novo, e ele tem a... O Armando Moraes é o marido da Glória, Pires? É o marido da Glória, eu gravei uma canção dele nos 25 anos, com o Antônio Cícero, que é um grande poeta, o Antônio é bom, o Cícero é maravilhoso, agora não sei te dizer, assim, se tem mesmo, um pessoal que tenha, vindo, o Djavan, conseguindo os mesmos resultados, é isso? É, É difícil? Acho que está difícil. Olha, a gente está falando de um mundo, de alguma forma, a gente está bordejando, um mundo que a gente está vivendo, muito turbulento, em todas as áreas, nas ideologias, na economia, nas diferenças sociais, como é que você recebe isso, dentro da sua casa, no seu cotidiano, como é que te chega? Você se sente segura, quando viaja, quando você sai? Não, aqui no Rio é difícil, mas aqui no Brasil está difícil, aqui no mundo está difícil, acho que tem uns ventos, meio, errados, por aí, no planeta, assim, como diz o Alisson Salomão, o vento do racismo, está muito influente, na Europa toda, né, o fascismo, todas essas coisas, muito tristes, o nazismo, como está querendo retornar, tudo é muito perigoso, e aqui nós temos a miséria, que resulta em queima, a violência urbana, terrível, e eu não me sinto segura, de jeito nenhum, sinto segura, assim, penso em Deus, e acho que tenho segurança, penso nos orixás, acho que me protegem, é o máximo, porque confiar no homem, nos homens, não está dando, não me sinto absolutamente segura em nada, em nada, e Maria Bethânia se traçou, que futuro? olha, enquanto eu puder cantar, enquanto a voz permanecer firme, e eu gostar de escutá-la, eu vou cantar, quando eu, quando não, quando isso terminar, é como eu te disse, eu quero, ir para um lugar que eu goste, que eu fique mais feliz, que eu, acorde com os besouros, na hora deles, que possa brincar, e que, principalmente, que eu possa ter água, muita água por perto, para olhar, para entrar, para tudo, você se ouve, você disse, enquanto eu gostar de me ouvir, você, você põe a sua música em casa? eu gosto de me ouvir, enquanto eu estou cantando, enquanto você está gravando, enquanto você está cantando, em qualquer circunstância, eu ouço o disco, quando eu faço o disco, assim, logo depois eu ouço, eu ouço bastante, porque sou, estou querendo ver, e tal, prestando atenção, mas depois de um tempo, eu não gosto de me ouvir, tem um disco meu, estranho, que eu ouço, de vez em quando, qual é? assim, de três em três anos, eu gosto de ouvir, mas a cena muda, e você sabe, porque é que esse, você gosta de ouvir? eu gosto de ouvir, eu acho que, não sei, um espetáculo, é um show gravado ao vivo, um disco do estúdio, mas esse eu gosto, de vez em quando, eu gosto de ouvir. Você canta, casa fora, jardim? Ah, canta. Você canta? Você tem vizinhos privilegiados, então, é isso? É lógico, você canta, canta, eu canto sozinha? Eu gosto muito de cantar, canto muito. E o que? Você canta as músicas que você já gravou, ou você testa tudo? Eu canto o que quiser na minha cabeça, não, não, não fico ensaiando, não, canto assim, trecho de canções que vêm em minha memória, dava de oliseira, muita coisa, canção de carnaval que eu gosto muito de lembrar. Assim que vem, fico bem livre e canto muito mal até. Bate bola com Maria Bethânia com perguntinhas rápidas. Se você tivesse que definir a plateia ideal, como é que ela seria? Plateia ideal. Respeitoso. Respeitoso. Essa é a plateia ideal? E se você tivesse que definir o amante ideal, como seria? Respeitoso? Também. Não só respeitoso. O que mais? Amante. Agora vamos no bate-bola mesmo. São Paulo ou Rio? São Paulo ou Rio. Uma salva de palmas. Meu Deus. Para quem eu pediria hoje? Eu vou lhe ver para o Caetano porque eu me lembrei dele e o trabalho dele me incomoda sempre. Então, para ele. A salvação da pátria. Juízo. Uma droga. O palco. Aquele abraço. Era para ser rápida ou lenta. Ai, meu Deus. Aquele abraço que eu mandaria? Aquele abraço. Ou o que tiver a cabeça. Um que você ganhou. Seja lá o que for. Tá bom. Para o Zeca. Zeca? Zeca, meu sobrinho. Você já está levando o abraço? Ele é destruído. Certado, ele dá para cima. Uma superstição que você quer perder. Eu tenho muitas. Minha metade já podia, eu dispensava. Não vou nem... E diz uma. Vou passar embaixo da escada. Uma porção de bobagem. Que me chateiam. Sabe como é que a van com a viro? Não é bom. Melhor esquecer a superstição. Um prato. Caruru. Você sabe fazer? Sim. Uma coisa esquisita. Uma coisa esquisita. Eu falo tanto isso. Coisa esquisita. Mas... Não sei, Marília. Não? Não te vem nada a cabeça? Não. Que coisa esquisita, Betânia. Que coisa esquisita isso. Legal mesmo, ué? Ah, passeio de barco na Bahia. Betânia por Betânia, mas antes, qual o roteiro sentimental de Maria Betânia? Meu roteiro sentimental, uma coisa que... Eu acho que eu vou ficar com o mar lá da Bahia mesmo. Dar uma volta. E aí? Não para em lugar nenhum? É sai do rio? Vai para o mar? Não, sai da Bahia mesmo. Bahia, Bahia, é isso? É, tudo ali do Forte São Marcelo, ando pelas ilhas, o fundo da Bahia, já está muito bonita. Aquela água de luz que tem ali, para mim já está bom demais. Roteiro sentimental de Maria Betânia. Começa na Bahia e termina na Bahia. É com silêncio. É isso? É. E agora Maria Betânia por Maria Betânia. Meu Deus do céu. Bom, eu falei, eu acho que muita coisa aí. Parei do meu espírito que é alegre, que é livre, falei da minha natureza. Eu acho que eu tenho muito do meu pai e muito da minha mãe, muito da doçura dos dois e muito da força dos dois. E minha paixão é cantar, o melhor lugar para isso é o palco. Eu sou uma pessoa simples, assim, sofisticadíssima ao mesmo tempo. eu gosto das coisas assim, quase que banais e quase que impossíveis. Sou geminiana e não sou boa para falar de mim, não. É isso? Eu acho. Obrigada, Betânia. Foi linda entre eles. Muito obrigada, Marília. Eu acho que Obrigado.